A senhora não está acreditando em mim, né? Como é? Mas é caro que eu não estou aumentando. Faz seis meses que esse garoto bate em mim e na minha irmã e pega todo o dinheiro do lanche. Mas eu já recamei. Eu já cansei de recamar. Ninguém faz nada. Olha, diretora. Tá vendo isso aqui? É isso mesmo que a senhora está vendo. Ontem ele jogou cocô de cachorro dentro da minha mochila. Agora isso foi longe demais. Que cara é essa? Tá com nojo, é? Imagine eu que tenho que estudar com esse caderno. Olha, diretora. Com todo respeito, você precisa dar um castigo pra esse menino. Ou, quem sabe, expulsar ele logo. Mas não é só da escola não, tá? É do país. É do país. É do país. Abertura